Quase 30 cientistas morreram no último mês. Droga. Outra contagem regressiva. Mas alguém viu aquilo? O que aconteceu com eles? Alguém ou alguma coisa mirando os cientistas. Estão caçando os melhores e mais inteligentes. Tem alguém por trás de tudo. Só precisa investigar. Seja lá o que for. Tá observando e ouvindo. A gente não sabe o que eles são. Talvez a gente não consiga entender o que são. Você acredita em Deus? Você tá com medo. Tenho o direito de sentir medo. Mas temos uma chance. E preciso da sua ajuda. Se prepare para uma experiência muito estranha. E eles estão vindo. Não há nada que você possa fazer para impedi-los. Tchau, tchau. Tchau, tchau.